Pô, sei lá, nunca fui numa igreja, nunca ouvi um evangelista e tal, mas o cara é bom. Cara, vamos lá. O ser humano por si só, ele é mau. A gente precisa de Deus. A nossa natureza não é boa. O fundo não é, porque até aquilo que a gente faz de bom, às vezes a gente faz com a intenção errada. Sabe? Então, por exemplo, tem uma parábola, que é a parábola do filho pródigo. Vocês já devem ter ouvido alguma vez na vida, né? É uma parábola bem corriqueira do evangelho. Que fala do filho que foi embora, pediu a herança do pai e foi embora. Na mesma parábola, fala do filho que ficou em casa. E o filho que ficou em casa obedecia o pai. Tem um livro do Tim Keller, que é o Deus pródigo, que fala bem claro sobre o filho velho, o irmão mais velho que ficou em casa. E cara, o que o filho mais velho fala pro pai? Porque quando o filho mais novo volta, ele pede herança, tem festa e tal. Ele diz, pai, eu nunca te desobedeci. Então, a princípio, ele é um cara extraordinário. Eu nunca te desobedeci. E tu nunca me desse nenhuma cabrita. O que ele tá dizendo? Eu pensava que por obedecer eu tinha direito de tomar as decisões por ti. É isso que ele tá querendo dizer. Entende? Então, o que obedece pelas razões erradas, não muda nada. No sentido de que é só Deus que pode transformar de verdade a natureza do nosso coração. Entendeu? Então, o homem por si só, cara, a gente é mal. A história bíblica diz isso. A gente começa lá no princípio. O erro, entende? Então, a gente precisa, cara. Precisa do Senhor. E aí, você também se responsabiliza muito mais. Eu, por exemplo, vou falar pra vocês. Eu tô aqui hoje, né? Tem gente orando por mim. Eu orei. Ontem eu fui ter o meu momento com o Senhor. Eu orei e falei, Senhor, me dá sabedoria do que eu vou falar. Guia o meu coração. Falei algumas coisas pro Senhor sobre isso. Sobre esse nosso momento. Por quê? Porque o que eu faço aqui repercute ou de maneira positiva ou de maneira negativa. Por quê? Porque não é o Dave. A minha mensagem que eu carrego é muito mais importante do que eu. É muito superior a mim. Entende? Então, como eu carrego uma mensagem e eu sou conhecido pela mensagem que carrego e não pelo nome ou pela imagem, mas pelo que eu carrego, eu tenho que ter muita responsabilidade por isso. Então, por isso que eu digo, o evangelho, cara, ele transforma de verdade quando você permite que ele entre também de verdade no teu coração.